Eu te desafio a comentar a palavra pato de olhos fechados, quero ver se você vai conseguir. Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como pegar mais um item grátis aqui no Roblox. É isso mesmo que você escutou, mais um vídeo de item grátis aqui pra vocês. Mas antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me Noto que você tem chance de aparecer no próximo vídeo combinado. E bora bater a meta de 30 mil inscritos, então já se inscreva no canal e deixe seu like. E bora lá começar com esse vídeo. Então pessoal, já estou aqui no jogo. E bom pessoal, você vai entrar nesse lobby aqui, tá? Vai ter um monte de pessoas. Só que você tem que vir nesse aqui, que está o Set Me Fire. E você vai entrar dentro desse lugar. Ó, ele deu uma bugadinha, mas foi. E aqui gente, como vocês podem perceber, tem 3 cabines com 3 minigames diferentes. E é bem simples, basicamente você tem que jogar esse primeiro aqui, tá bom? Você vai entrar nesse Between 1 e 2 e vai esperar a contagem. Ele vai entrar outros players junto com você e vai carregar. É só esse jogo que você precisa fazer, você não precisa jogar mais nenhum dos outros dois. Para ganhar esse item, é só esse jogo aqui. Bom, aqui vocês podem perceber que tem um negócio de código. E nesse lugar onde está o código, você vai ter que encontrar esse código. E é onde ele está. Ele está, gente, ali na parede com esses relógios aí, tá? E aí vocês podem perceber que ele tem os números. Então tem o 4, o 6, o 1 e o 1. E aí basicamente você tem que ir lá na área de código e colocar o 4, 6, 1 e o 1. Provavelmente vai estar diferente para vocês, tá? Mas esse foi o meu código. 4, 6, 1, submite e pronto. Ele vai liberar a porta e é só entrar aqui nesse negócio que ele vai te teletransportar para o próximo minigame. Pronto, já me teletransportou aqui para o próximo minigame. E prontinho, agora é bem simples esse minigame. Você só precisa encontrar os bichinhos que estão aí espalhados, tá vendo? Como esse, você vem e clica nele, que é o esquilinho. E eu tenho que encontrar onde o esquilinho está e colocar ele nesse lugarzinho aqui. Eu só não sei qual que é o certo. É esse? Não, acho que não. E tá vendo? Olha, tem várias caixinhas e as pessoas vão encontrando. E é bem rapidinho, porque como tem bastante gente, né, junto jogando o mesmo game, fica rapidinho. Eu não estava encontrando aí onde que era o esquilo, eu estava meio perdida. Mas eu acho que é nesse aqui. Aí, agora foi. Tem que subir em cima da caixa. E agora eu tenho que encontrar os outros bichinhos que estão ali, ó. Por exemplo, esse aqui é o gatito. Esse daqui é um tigre, na verdade. E aí você vai vir onde está faltando o tigre. Cadê? Onde que está faltando o tigre? Já colocaram. E falta, na verdade, a maçã, que é essa daqui, ó. Que na verdade não é uma maçã, né? É um pêssego. E aí você só tem que vir aqui e clicar. Só que, não sei, ele deu uma bugadinha, mas foi. E falta mais algum? Olha, falta esse daqui. Tem que agora encontrar. E é só você encontrar. Eu acho que deve estar no mesmo lugar que o meu. Não deve mudar o local dos bichitos, não. Ó, pronto. O menino encontrou ali. Vai colocar e foi bem rapidinho. E pronto. Já vai liberar... Ah, não. Vou estar ali. Agora sim. Agora vai liberar ali a porta pra gente ir pro último minigame. Tá vendo que tem o escape e o time, né? Tem que ir antes que o time acaba. Esse último aqui, gente, foi um pouco difícil. Porque vocês já vão entender. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir abrindo todas essas portas que estão aí. E eu acho que só abre as cores de rosa. Então você tem que sair abrindo as cores de rosa todas pra conseguir desbloquear. Tá vendo que esse negócio tá bloqueado? Então você precisa abrir tudo. E aí você só vai saindo abrir as portas que nem ele tá fazendo ali. E eu vou pegar desse lado, abrindo as portas até encontrar uma chave. Se eu não me engano, a chave era azul. E assim que você encontra a chave, gente, você vai pegar ela e abrir o cadeado. Quando você abre o cadeado, vai aparecer esse negócio aí dentro dele, que é um raiozinho. E essa parte deu um problema. Por quê? Você tem que apagar a luz. Ó, o menino vai apagar ali a luz. E aí vocês vão ver. Teoricamente era pra aparecer um código, um número, alguma coisa aí nessa área azul. Só que a gente ficou muito tempo aqui. Vou até acelerar o vídeo pra vocês verem. E não aparecia. Eu liguei, desliguei a luz, liguei, desliguei a luz. Coloquei, li, reli. Mas eu assisti um canal das gringas, né, mostrando como conseguir essa parte. E tem um código que elas usam, que eu vou até deixar aí na tela pra vocês verem, que é o 1225. E eu falei, ah, vamos tentar pra ver se vai. E ele funcionou. Se você coloca 1225, ele, no meu caso, abriu, né. Mas eu não sei se é o mesmo código pra todo mundo. E aí eu consegui já sair, tá. E aí quando você sair, eu não vou nem cortar pra gente ver. Olha, você entra, ele transportou. E sim, gente, ganhei o bandejo aqui pra vocês verem tal. E agora a gente vai lá ver o item que a gente conseguiu. Bom, pessoal, então esse daqui é o item. Ele é super bonitinho, esse chapéuzinho, né. Na verdade é um boné super fofo. Ele é bem legal e dá pra fazer vários looks, que nem com esse cabelo amarrado. Eu achei que ficou uma gracinha, tá escrito twice. Eu achei bem bonitinho até. Parece que é um chapéuzinho de Robux. Vai dizer que não é uma graça. E dá pra fazer uma coisa mais esportiva. Eu achei que ficou esse lookzinho que ela tá combinou bastante. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam também desse lookzinho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.